Música É sequência de mente, mente, bota a mão e soca fora Abre as pernas, vai virar, eu começo a chorar Abre as pernas, vai virar, eu não vejo a chorar A chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar É sequência de mente, mente, toma, toma Soca, soca, vai virar, vai salvar O tipo roda peró, a cor do roda peró É sequência de mente, mente, bota a mão e soca fora Abre as pernas, vai virar, eu começo a chorar Abre as pernas, vai virar, é sequência de mente, mente É sequência de mente, mente, toma, toma, toma Soca, soca, vai virar, eu começo a falar O tipo roda peró, a peró Abre as pernas, mente, mente, bota a mão e soca fora Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.